Olha, máquina de gelo é o tipo de equipamento que você achava que não precisava, mas aí você compra uma e pronto, não vive mais sem. Eu fiquei algumas semanas com a ELS EMG03IS, que é uma máquina que tem o nome de Ice Crystal Drink, porque ela é perfeita justamente para manter sua festa com um suprimento para drinks. Esse vídeo foi feito em parceria com a empresa e a ideia é te mostrar todos os detalhes do produto. Então se gostar tem links na descrição e dependendo da época que você estiver assistindo, até um cupom para comprar e conseguir um desconto por lá, tá? Agora bora para o conteúdo. A Ice Crystal Drink EMG03IS é a máquina de gelo doméstica mais completa da ELS atualmente. Tem até um modelo maior para empresas, mas com design bem comercial. Só que se for para ter em casa, essa daqui é a maior. E olha, o design dela foi feito para ficar bem em cima de qualquer bancada. Ela tem a opção com acabamento todo em Black Piano, mas sem Wi-Fi. Daí ela tem o nome EMG03, sem o IS. Ou tem esse conjunto aqui com Black Piano com inox e daí sim com conectividade Wi-Fi, que é a que a gente está usando aqui no estúdio. E eu acho que essas duas opções já ajudam bem a combinar com a sua cozinha, bar ou área de churrasco. Esse modelo aqui tem uma capacidade de 18 kg, ou seja, consegue fazer 18 kg de gelo por dia, ou para ficar mais fácil, 750 ml por hora. Então é uma máquina que serve para quem quer dar uma festa um pouquinho maior. O equipamento é meio que um quadrado quando visto de cima, porque tem pouco mais de 42 cm de profundidade e de largura, com 26 cm de altura. O seu peso sem água nenhuma ou gelo é de 16 kg, então ela é um pouquinho pesada, e pode ficar mais se tiver com as peças cheias de água. Então se você for transferir de um lugar para o outro, a dica é desconectar essa peça, que fica no reservatório, ou pedir ajuda de alguém para levá-lo junto com você. O reservatório, aliás, tem um encaixe fácil para facilitar tirar, levar até a torneira e retornar tranquilamente. Ele recebe até 3.7 litros de água, o que dá mais ou menos 5 horas de funcionamento dela. O processo é bem tranquilo. Ligou na tomada, encheu o reservatório, posicionou a bandeja coletora para não deixar sua bancada molhar e pronto, em poucos minutos a água já começa a passar pela serpentina e cair aqui na gaveta. O bom de ter um reservatório é que você não precisa ligar a MG03IS na rede, então dá para levá-la para qualquer lugar. Tem uma festa em outra cidade, em outra casa, pronto, você vai lá, leva, ajuda seus amigos e fica todo mundo feliz cheio de gelo. E os gelos que ela produz são no estilo nugget eyes, ou seja, pequenos, mas maciços, e eles ficam ótimos para drink. Isso porque, ao ter um gelo menor, você deixa a bebida gelada de forma mais rápida, porque tem mais área de contato. Só que o fato dele ser maciço, faz com que ele demore mais para derreter, então a bebida não fica aguada. É o melhor dos dois mundos, e eu posso comprovar. Eu vou fazer uma receita de um drink sem álcool, como exemplo, para vocês entenderem. E eu vou usar tanto os gelos feitos na máquina, quanto alguns feitos em uma bandeja normal no meu congelador. Eu vou tentar fazer um mojito sem álcool, é só você pegar, colocar suco de um limão, três colheres de sopa de açúcar e misturar bem. Daí a gente coloca as folhas de hortelã no copo, os gelos, e completamos com água com gás ou refrigerante de limão. Eu prefiro a primeira opção, se for fazer com álcool, e até mesmo sem, mas se você procurar algo mais doce, o refrigerante vai melhor. O que você vai perceber é que o nugget, ele gela bem mais rápido a bebida. E daí, dependendo do tamanho, ele pode durar mais ou menos que os gelos que você faz com a bandeja. É só que ele dura mais do que um gelo do mesmo tamanho que ele. Eu acho que essa comparação é que tem que ficar clara. Eu tomei os dois, gostei do resultado, preferi com nugget ice, e eu quero saber de vocês. Vocês curtiram? Vocês gostam de mojito? Preferem com ou sem álcool? Deixa o comentário aqui embaixo. Continuando na máquina, a gaveta é totalmente removível e recebe até 2.5 kg de gelo, então a cada três horas fica totalmente cheia. Daí você pode transferir para algum outro lugar de armazenagem, um outro freezer ou até mesmo uma caixa térmica. O ponto legal é a presença de um sensor de gaveta cheia, que alerta quando ela atinge próximo da capacidade máxima. Você pode então esvaziar e levar todo o conteúdo para outro lugar ou voltar e produzir mais gelo. Vale só lembrar que ela não desliga sozinha. E é aí que entra outro benefício legal. Esse modelo com o final IS já é smart, então ele se conecta via Wi-Fi com o aplicativo da ELS e permite você controlá-la remotamente. Se você planejou um final de semana com os amigos em casa, dá para ligar enquanto estiver no trabalho para ela começar a produção. Se está precisando de muito gelo, dá para começar pela manhã e ser avisado ou avisada de que a gaveta está cheia, para fazer o processo de retirada. Se não conseguir, dá para desligar a máquina de qualquer lugar. E claro, se o gelo fica lá por um tempo e começa a derreter, ele cai para essa parte de baixo aqui, volta a ser congelado de novo e se você precisar drenar no fim da noite, é só puxar esse cabo traseiro aqui até um ralo ou um balde. Pela minha experiência, geralmente em uma festa nós temos alguns fluxos, então chega todo mundo junto e depois de um certo tempo todo mundo precisa repor a bebida, são os momentos mais críticos. Então ligar a MG03IS umas horas antes, umas duas horas mais ou menos, sempre foi sucesso. O funcionamento é o seguinte, na hora que você aperta o botão ligar, esse ícone aqui dos gelos mostram que ela está funcionando. As duas gotas de água indicam que está faltando água no reservatório. Tem também o ícone da gaveta cheia, que parece uma caixa com gelo dentro, e o de limpeza que segue o design de todo o resto. Os comandos no app são basicamente aqueles que você já tem na máquina. Ligar e desligar, ativar o modo limpeza, aviso de gaveta cheia e o botão de ligar a lâmpada interna, então é super tranquilo. Outra dica que eu posso dar pra vocês é que a máquina tem que ter um espaço de ventilação de uns 15 cm ao seu redor, além de, claro, não deixar ela em luz solar direta. Se sobrar alguma água internamente, dá pra drenar, como eu já falei anteriormente, e pra transporte dá pra você desconectar esse cabo branco do reservatório e voltar a prendê-lo nessa mesma peça aqui, que vem junto com o equipamento. Dá ainda pra realizar um cadastro no site eos.com.br, barra suporte, barra garantia estendida, que tá também na descrição desse vídeo, e aumentar de 1 pra 2 anos a garantia. Só lembra de fazer isso daí em até 3 meses depois da sua compra. E com isso eu passei por todos os detalhes dessa máquina de gelo. Aqui em casa nunca mais faltou essa matéria-prima pra drinks, nem mesmo quando a festa foi maior. Mas eu quero saber de vocês, onde você usaria esse equipamento? Pra que tipo de festa? Comenta aqui embaixo. Lembra que tem links na descrição, que pode ter um cupom com desconto legal pra você pegar o seu. E claro, eu te espero no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Até mais!